Eu me isolo, me consolo no teu colo Choro, peço, teu abraço, imploro Não posso mais viver sem ver você passar Eu luto, me escondo no escuro Mas juro que o que sinto é seguro Se puder decidir, eu escolho ficar Porque não há amor sem dor E eu só sei te amar E se preciso for, vou te esperar Mesmo coberta de dor Não paro de pensar Em nós, na voz, amar Eu me isolo, me consolo no teu colo Choro, peço, teu abraço, imploro Não posso mais viver sem ver você passar Eu luto, me escondo no escuro Mas juro que o que sinto é seguro Se puder decidir, eu escolho ficar Porque não há amor sem dor E eu só sei te amar E se preciso for, vou te esperar Mesmo coberta de dor Não paro de pensar Em nós, na voz, amar Então, vem me salvar Porque dói, dói, dói Sem você Eu não me acho Não me encaixo E eu nem sei dizer O quanto dói, dói, dói Sem você aqui Me diz que vai ser forte Me diz que vai ser forte Me promete ser forte e lutar por mim